Susana Cagueira Rainha Cagueira Sous-titrage ST' 501 Oi gente, olá plantotes, eu sou a Carol da Maria Jungle E eu sou sozinha Maria Jungle A Maria começou no final do ano passado É uma coisa meio cultura de família Chamo a Maria porque minha avó, minha mãe e minha sogra eram super fascinadas por planta Minha avó tinha uma cicatriz enorme no braço que foi roubar uma muda e tomou uma mordida de um cachorro Então isso veio pra mim culturalmente no sangue E eu comecei mais pra me distrair da pandemia, filhos, marido, casa Põe fazer uma coisa pra mim e me apaixonei, comecei a colecionar E com acesso às plantas resolvi começar a vender, por que não né E a Maria começou muito pequena, a Maria começou, não sei a Jess, batendo perna de madrugada E foi crescendo, foi crescendo E eu comecei a acessar mais pessoas, fazer bons contatos, começar a ter boas relações com produtores E aí a Maria começou a pegar umas coisinhas mais diferentes, um pouco fora do comum E a loja se estabeleceu basicamente na minha casa Minha casa é isso, é filho, é bagunça, é marido e é planta E é planta da loja, planta da coleção pessoal, tudo junto misturado Então quando eu comecei no CA GESP, eu fui no meio de plantas mais convencionais Com acesso mais fácil, e fui me interessando, fui estudando E fui descobrindo plantas não convencionais, mas interessantes E hoje a Maria consegue agregar um pouco dessas plantas Mas a proposta da Maria é buscar plantas que eu não tenho no catálogo Porque eu trabalho sob demanda, meu estoque é no apartamento Então conforme o cliente demanda pra mim, eu vou procurar a planta Com os contatos que eu tenho, com as amizades que eu faço Eu costumo usar o termo plantas não convencionais Porque pra mim, usar o termo plantas raras agrega uma carga muito pesada Que você tem que colecionar de tal forma, é uma coisa muito segmentada E eu não acredito muito nisso, então acho que tem as plantas mais convencionais Que a gente consegue ter acesso na CERGESP, na Pereira das Flores, em Olambra E as plantas que a gente não tem um acesso tão facilitado Que são, em grande parte, da família das Arace Um Antúrio Sanguíneo, um Bilitiai, um Bernardo Pazzi O próprio Antúrio Regalho, um Veitio Varoc São plantas que não estão aí com acesso tão facilitado, pelo menos ainda Então eu prefiro dizer que elas são plantas não convencionais Então o cliente me pede uma planta que eu nem tenho por falta de espaço E aí eu vou atrás daquela planta Eu vou buscar através dos meus contatos Formas de buscar essa planta pra pessoa Por exemplo, a pessoa que é uma bananeira variegata Eu vou atrás dessa planta pra ela Então de certa forma eu me torno uma caçadora de plantas Tem uma ideia no meio do mundo das plantas Que eu tento propagar porque eu acredito muito nela E essa coisa da planta perfeita Não existe planta perfeita A planta é planta A planta pode ter folha rasgada Pode ter manchinha de falta de umidade Pode não crescer na velocidade que a gente espera E é um aprendizado que eu aprendi com Olha aqui o pequeno Eu aprendi na prática na verdade Que plantas que eu estimava muito que eu consegui E que elas não ficaram do jeito que eu queria Elas não ficaram plantas de revista A planta da internet assim perfeita Eram plantas Elas tinham o período delas de adaptação Elas tinham a forma como elas se adaptaram à minha casa A própria natureza delas Os interferes que tem Então eu tento buscar um culto A não planta perfeita Não existir E fiquem atentos A gente tem muita planta aí Classificada com efeito de filtro de internet As plantas não são assim Tomem cuidado Não se apeguem a essa imagem Porque ela não é verdadeira Muita gente me pergunta também Como é que eu consigo conciliar Casa, marido, filho Planta Buscar planta Atender Fazer envio Então eu vou contar um pouquinho Como é que é essa minha rotina Durante a semana Eu tenho A minha filha mais velha Que agora está na aula Que ela também me ajuda muito com o pequeno Então eu basicamente Cuido da casa na manhã E eu começo a fazer os atendimentos simultaneamente Eu começo a atender a partir das oito E eu vou responder o WhatsApp Vou responder o Instagram Vou ver o que eu preciso buscar O que eu já tenho aqui E vou começar a me programar E durante a semana acontece a execução dessa programação Que normalmente acontece na segunda Mas muitas vezes vai decorrendo durante a semana Então eu me organizo se eu preciso de repente fazer uma viagem Ou ir a algum outro lugar Algum outro fornecedor buscar a planta E também programo os envios Eu faço as cotações pelo melhor envio Eu vejo se eu tenho caixa Eu só uso caixas recicláveis Eu não compro caixa para enviar as plantas Eu pego caixas sim no mercado As minhas sacolas são inclusive dos meus concorrentes E aí eu me programo assim Dessa forma No fim de semana Às vezes eu tenho que ir até Holambra Tenho que viajar para Campinas Tenho que viajar para o Rio Para pegar planta Então as minhas viagens eu me programo para o fim de semana Porque meu esposo consegue me ajudar com as crianças E eu preparo tudo para no domingo Eu tirar as plantas do substrato E começar a montar os envios E tenho um filho bem exigente aqui Sempre no meio do caminho me ajudando também Meus filhos me ajudam muito Me ajudam a regar Me ajudam a cuidar das plantas Bom então contando um pouquinho disso também Que eu sei da concorrência Eu sou uma pessoa que eu acredito que não tem concorrência Tem espaço para todo mundo Tem público para todo mundo E dá para viver muito bem Harmonia e colaboração Entre os próprios lojistas Os próprios produtores Vendedores, influencers Eu tenho muito essa utopia de que é um mundo perfeito Porque eu acredito de verdade Que dá para a gente se ajudar Que dá para a gente trabalhar juntos E eu carrego isso para mim é muito importante Muito importante mesmo Eu tenho bons parceiros Grandes parceiros Por pensar, acreditar e agir dessa forma também E uma coisa muito legal Desse meu contato com as plantas Bom eu cresci num quintal enorme da minha avó Com um pé de abuticaba de mais de 40 anos Subindo em árvore Caindo de árvore Mexendo em bicho E para eles é muito legal agregar isso também Porque aqui em São Paulo a gente está cada vez mais limitado Em questão de ter contato com a natureza Então é muito bom poder proporcionar isso para eles Porque eles gostam Eles me ajudam Eles pegam minhoca na terra Colocam no vaso Eles ajudam a regar Eles tiram as folhinhas junto comigo Então é muito bom poder trazer um pouquinho disso para eles E outra coisa também que é bem legal É que parte desse contato com as plantas Favorece a criança em muitos aspectos Nos aspectos cognitivos A estimular os sentidos deles Cheiro, paladar Toque das coisas É tudo bem legal E também no desenvolvimento emocional É uma relação de carinho Que eles adquirem com as plantas De respeito De cuidado De observar o tempo De esperar o tempo do outro Que é o tempo da planta Então tem um monte de coisas bacanas Que esse convívio agrega para eles Aqui é o cantinho das fragiletas Tem as monsteras Variegatas Bernardo Pazzi O Verrufoso A Pink Princess O Melano Mais monstera Ali o Glitchai Ali tem o Paraíso Vida de Escondidinho A Begonia também Que foi uma das plantas não convencionais Uma das primeiras da coleção Ali a gente tem também o Panguinense Ah, o Panguinense está lá Aqui está sob luz natural, né? Aqui está sob luz natural Aqui não tem luz artificial Aí aqui a gente tem as plantas Que ficam menos artificial São luz um pouco menores Tirando o Glorioso Que está grandão E aqui também é meio que um espaço Para recuperação de algumas delas Porque eu consigo controlar um pouco mais a umidade Tem o calor aqui do moldem Que fica legal também Então, por exemplo, esse antúrio aqui Ele estava bem malzinho no vaso Olha, as folhas dele não estavam legais Aí ele veio para o spa e agora ele enraizou Agora eu vou colocar ele no substrato de novo Que interessante Você usou o calor do modem O calor do modem para trabalhar junto com a unidade E com a luz artificial Para ter um controle um pouco maior Do desenvolvimento delas Que legal Aqui ainda não está com luz artificial Porque agora no inverno a incidência do sol mudou bastante Então não vou colocar uma luz artificial aqui Mas aqui também batia bastante claridade O sol no verão ele chega até aqui Então não havia necessidade de eu colocar uma luz artificial Aqui tem algumas depressivas As pocifloras Essa aqui é aquela castanheira Ou a money tree, né Um trevinho As marias dormideiras lá em cima Maioi O sodiroi Esse aqui é um Um cactus em herança da minha querida sogra Aqui tem planta até no quarto das crianças Tem um pouquinho ali Ali não loto muito não Mas tem um pouquinho Que são as plantas que eles escolhem, né Que eu não coloco coisas que eu quero São eles que escolhem E aí vem pra cá Aqui é o meu quarto Ou estufa Que aqui tem bastante coisa Aqui ficam bastante plantas pra venda Aqui também bato só Nessa parte aqui não Mas Dá pra resolver bem Com a luz artificial Se precisa eu inveto pra cá Aqui eu tenho dois Terrarios aquários Que tem um novinho de vez menores Que estão precisando De mais força aí pra crescer Que são de atabapoência Aqui tem um sodiroi neném também Aqui tem bastante coisa E aqui são as plantas da coleção Tem uma ou outra só pra venda Essa aqui foi a minha primeira planta colecionável Veio lá dos amigões do mundo das folhas Ela veio com duas folhas Acabou de sair essa aqui E aqui eu mantenho o umificador Vem a luz de fora Se não Nesses dias que tá mais nublado Eu coloco a luz artificial Controlo a umidade A temperatura Ali embaixo também tem luz artificial Ali é uma luz de glow E aqui também tem um pouquinho mais Bem embaixo da janela Tantas que gostam Ficam até viradinhas pra luz Também tem umas na recuperação Aqui tem uma White Princess Que não tava legal Ela não veio com muita raiz Agora tá começando a dar alguma coisa também Daqui a pouco ela vai pra terra de novo Aqui tem Ficus Pink Princess O Exemium Que eu amo Esse Philodendro Eu acho ele muito legal Ele tem uma textura muito interessante Ele é muito rápido Muito, muito rápido Aqui também Um das primeiras Da coleção E aqui tem uns queridos Que são aquisições mais novas Ou plantas também Que amigos me mandam Essa aqui foi de uma amiga Muito querida Essa aqui também Veio dela Aqui tem os radicons E mais melano Acho que melano Tem uns montes aqui Bom, então é isso Plantas queridos Esse é meu espaço Um pouco da minha vida Um pouco da minha rotina Um pouco de mim também Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada E até mais